O que você está dizendo é que a partir de agora vai ser comum o torcedor brasileiro entrando numa loja, num shopping, num e-commerce, ele perceber produtos do futebol americano, das grandes marcas, dos grandes clubes, aqui no Brasil, à disposição para ele comprar. Associados, inclusive, a marcas e a produtos brasileiros. Exatamente. Então, por exemplo, hoje se tu vai num shopping center, tu entra numa C&A, tem produtos da NFL. Se tu entra na Renner, tem produtos da NFL. Então, a NFL, ela quer e deseja se comunicar com o seu fã aqui no Brasil através de produtos licenciados e para isso ela busca parceiros que já tenham um determinado porte, que já tenham uma boa distribuição desse produto para que possa pulverizar esse produto no mercado brasileiro também, dando acesso ao fã para que possa comprar o produto. E o que já se compra da NFL aqui no Brasil? Com o que eles já estão ganhando dinheiro por aqui? Já estão ganhando dinheiro. Teve um projeto muito legal que foi um ovo de páscoa, que foi feito com a Cacau Show. Onde o cliente comprava o ovo de páscoa e vinha uma bola de futebol americano. E isso foi muito legal porque a NFL se preocupou com a quantidade de bolas que vão ter nos lares brasileiros. Foram mais de 100 mil bolas comercializadas. E isso quer dizer o que para a NFL? Tem criança usando a minha bolinha, brincando com a minha bolinha. Em vez de brincar só com a bola de futebol. Criando a cultura, né? Exatamente. Então essa é a preocupação deles. Muitas vezes eles não vêm preocupados com a parte financeira de um contrato de licenciamento. Mas sim que tipo de produto, onde ele é vendido, que tipo de público eu vou atingir. Então essa é uma das grandes preocupações dele. Então ele teve esse projeto na páscoa, que foi um grande sucesso. E agora, como eu falei, tem confecção. Pode-se encontrar camiseta, bermuda, meia, na Rene, na C&A, na loja Esporte América. Que é uma loja especializada em esportes americanos. Que tem, além da parte de confecção, acessórios também. Então o fã já está conseguindo algumas oportunidades para comprar produto. Bruno, e dentro desse sucesso da chegada da NFL no Brasil, os ingressos esgotaram quase que de maneira instantânea, né? Foi muito rápido. Eu não tenho absolutamente nada a ver com a parte de ingresso. Mas o que eu recebi de direct no Instagram, mensagem no WhatsApp. Bruno, preciso de ingresso. Cara, não tem nada a ver com a minha área. Eu não sei nem qual é a área da NFL para conseguir alguma coisa nesse sentido. Então desculpe a todos os amigos aí que eu não consegui ajudar. Mas foi absurda a velocidade com que foram esgotados os ingressos. Aí lógico, depois entra uma carga ou outra, tem aquela questão operacional. Mas a busca foi muito grande. O que mostra também que fica uma demanda reprimida muito grande e uma provável sinalização de que vai voltar. É, a tendência é que tenhamos outros jogos aqui no Brasil. Fico sempre torcendo para isso, né? E eu acredito que esse evento vai ser um grande sucesso. Já demonstrou em termos de bilheteria. Mas agora fica sempre aquela expectativa e ansiedade pela execução, né? Como que vai ser aqui no Brasil esse jogo, né? Então acho que está todo mundo esperando por essa festa. Eu sei que...